Aconteceu aqui em São Paulo a segunda edição do Rizadaria, olha o maior evento de humor com certeza do Brasil, os maiores eventos do humor do mundo, muito legal, segunda edição bombando, todos os gracinhas aqui do CQC apareceram por lá, foi muito bacana. Olha, Oscar Filho, Daniel Gentili, todos nós que estamos aqui, Fábio Porchat, Jô Soares, Marcelo Médici, enfim, a nata da comédia nacional, nós mandamos para lá ele, o Crespo Gozador, Felipe Andrioli, mostra aí Felipe, vai. Vou te contar uma piada, hein? Ou melhor, eu não vou contar, eu vou deixar os humoristas contarem, porque nós estamos no Rizadaria, o maior evento de humor da América Latina, com os caras mais gozados do Brasil. É isso mesmo, não vai perder essa matéria e nem a piada agora no CQC. Quem tá aqui, olha só, Mariana Ferrão, nossa ex-colega de band, agora ela apresenta aquele programa na TV Globo, que mostra cocô de massinha. Agora a gente vai fazer uma coisa aqui, que eu nunca pensei que eu ia fazer na televisão fazendo jornalismo, mas a gente vai usar uma massinha, porque a gente vai fazer cocô. Esse aqui, esses dois já são cocôs de quem não tem problema intestinal. Esse um pouco menos bom e esse é o excelente. Não foi nem top five, o primeiro lugar. Primeiro lugar, também merecido, né? Merecidíssimo. Foi lindo, aqueles cocôs coloridos, cada um de... O meu é toletão, o meu é big one. Ela falou que aquele lá, o big one, é o sonho dourado. Saudar? Saudar. O seu, qual que é o estilo? Agora eu falei o meu, agora você vai ter que falar o seu. Eu, como toda mulher, sofro um pouco com o intestino preso. Você faz os de cabrinha, então? Faço de cabrinha. Aquele cocôzinho de cabra, assim, bolinho. De vez em quando. De vez em quando, quando sai uma feijuca, então de repente sai uns diferentes. E melhora, né? Vamos falar. Pesadaria, mas... Isso aqui é um baita evento legal e aqui, quando a gente começa a ver as coisas mais antigas, a gente vê, pelo menos na minha opinião, que o humor era muito mais corrosivo, muito mais ácido. Você acha que hoje tá mais soft, não pode falar nada mais? É, hoje você não pode falar que o gordo é gordo, né? Senão ele pode processar. Você acha que o humor hoje é mais careta? Não pode falar mais nada? Por exemplo, ele não pode falar mais que o Jô é gordo, ele tem que falar que ele é obeso? Tem isso, tem essa censura? Eu acho o humor hoje mais iconoclasta. O Saci Pererê seria um afrodescendente portador de necessidades especiais, né? Você não pode mais dizer as coisas como elas realmente são. Você faz um personagem muito famoso que é um corintian, mano. Que é um corintian clássico, certo? Você já sofreu umas apavoradas, assim, dos corintianos? Aí, mano, pode usar o coringã, senão ele vai te matar, pá. Já a torcida dos santos, do peixe, mano. Tipo, você não pode falar que corintiano é ladrão, São Paulino é viado e que Santista é velho, é isso. Impossível não chegar... Mesmo sendo a pura verdade. Santista, você acha que piada tem limite? Não, não. Você faria piada com o tsunami lá no Japão? Acho que nesse momento, nesse momento não. Nesse momento não, porque a coisa ainda está muito presente. Depois que afundar tudo, aí faz, porque não vai sobrar ninguém. No nosso tempo, do jogo, do chifranismo, meu, a gente era mais respeitador. Ah, era mais? Foi então mais violento. A gente é violento, a gente é... Pô, eu tô parecendo um farfão, eu cortei isso. Tem que ter humor, tem que ter humor. Eu acho que todo mundo tem que sacar essa história e sacar principalmente isso. Politicamente correto, não dá. Pra humor, não dá. Tem viada que você fazia antigamente e hoje você não faz mais? O bordão, por exemplo, do doutor Pimponho é um palavrão, né? Vai se fuder. Então, mas nunca ninguém reclamou, porque eu boto o famoso... Mandam, vai se fuder. Vamos ver se os caras botam no áudio, se eles botam pi. Ah, meu, quer saber? Vai se fuder, meu. Dadá, a principal coisa, você é do Piauí, é isso? Piauí, só do Piauí. Acabei de falar pra ele aqui sobre a importância do livro, que esses dias eu vi a Dilma, né? Nossa presidente dele, que gosta de ler, tá dizendo, poxa, é do Piauí, povo... A importância é do livro? Tá bom, porque a importância é do Piauí? Não, tá vendo esculhado. Aí, ó, tá vendo? Você tem preconceito contra a piada, contra a Piauí, hein? Não, Piauí, o povo não pega no livro nem para se abanar. Aí eu tava elogiando... Eles não ficam bravos com você quando você fala isso? Não, porque eu não sou quem tem que cuidar das políticas públicas, entendeu? É o governante, eu sou o boliche. Eu tava olhando com a sua camiseta, I'm not that yet. É uma referência ao cacete, não sei se... Não, é o multi-Pyton. Ah, achei que a gente tá esperando a volta lá no primeiro. Vamos voltar, hein, é gosto. É, a gosto de... Deixa entrar a gosto que você vai ver uma coisa. Pode fazer piada de loiro ou achar que é preconceito fazer piada de... Eu não acho. Vou dar uma piada de loiro, então, pra gente. Não sei, porque eu não presto muita atenção. Uma piada. É loira, né, velho? Não consegue guardar uma. Pô, você não é preto, você não é deficiente. Então, pra mostrar que você não tem preconceito, conta uma piada de viado aí, vai lá. Vamos, ó, vamos fazer o seguinte. Felipe Andreoli, uma vez, ele tava chegando... Vamos ver o Jô Fares que chegou agora? Ah, gostei, gostei. Chegou, temos que... Chegou? Ah, vai lá fazer o jogo. Bom, f... Porque o meu lado tá um Michael Winslow, man. Você lembra dele? Ele é uma academia de polícia, cara, da nossa infância, pelo menos dos caras que tem na minha idade. Man, how do you do that? I'm not sure. I'm learning as I go. Everybody makes noises, so these are mine. And you have yours, I know. Yes, I have mine. When I sleep, you know, I have a stomach problem. I have no, it's... I saw the movie when I was a kid, man. And we are crazy about that movie. And here in Brazil, the movie, we had many, many, many exhibitions on TV. And people, they try to do like you do, man. It's crazy, it's crazy. Well, I'm very happy to have been part of the opportunity. So, I thank you. Obrigado for watching the film. I feel better. When I grew up, I started to see Chi Chi Chong. Oh, yeah, they were great. I remember your... Yeah, I remember them, man. Yeah, man. Yeah, man. Oh, yeah, they were pretty funny dudes, man. Hey, man, what's up? Oh, man. Hey, man, I like you too, man. Hey, man. Hey, man. Caraca, muito mal. Aliás, foi muito legal. Esse ano, o Rezondaria teve o campeonato brasileiro de stand-up. Você participou? Não, eu fui rebaixado ano passado. Pô, cara, muito legal esse negão do academia de polícia. Tais, quando eu era criança, eu não via a hora, cara. Era o que eu mais gostaria de fazer. Chegava em casa depois do trampo, abriu uma brecha, e ficava assistindo o cara, bicho. Não, é loucura. É, é. Quando eu era criança. Você abriu uma brecha e ficava vendo o cara. Cliquei. Não, cara, aconteça. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara.